Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo fantástico de mecânica E caso você não conheça, essa daqui é uma incrível Suzuki Intruder 250, monocilíndrica É uma moto fantástica, nós vamos dar um pequeno tapinha no motor que está perfeito, maravilhoso, sem nenhum problema Mas o nosso incrível proprietário, o Sr. Ronaldo, mais conhecido como Araken, o Showman Está afim de estragar aqui o motor, então ele contratou a minha pessoa que é especializada em estragar coisas boas Vem aqui, Ronaldo, rapidinho, aparecer no nosso vídeo institucional Dá um tchauzinho ali para os nossos telespectadores Enfim, nós vamos fazer aqui uma pequena substituição de algumas juntas e dar uma colada melhor Porque é o seguinte, ele está tendo alguns vazamentos de óleo indesejáveis e não está no padrão Araken Porque só pode ser o perfeito do perfeito Inclusive vai ser substituído o tanque da moto também Vai ser colocado aqui algumas coisas, algumas peças serão colidas E ao longo do vídeo eu mostrei a vocês como que vai estar sendo feito Esses pequenos aperfeiçoamentos mecânicos na moto do nosso amigo aqui, o Ronaldo Fiquem atentos para o próximo take e vou mostrar alguns detalhes Como num passe de mágicas, como toda edição, já está quase desmontado aqui Essas partes do motor da moto Olha quem está tendo um probleminha ali E como vocês podem ver, não sei se a câmera consegue, se vou conseguir focar legal Esse dá sempre uns vazamentos aqui, porque a gente limpou e tudo mais e já sabe né amigo O motor sujo de moto, isso é coisa de CG E CG não é com a gente As juntas, todas podres aqui, colocaram uma cola nojenta Olha, isso aqui é cola de escapamento É por isso que está dando esse pau aí Olha, cola dura Enfim, vai dar um trabalhinho, mas... A guerra é grande, mas o soldado aqui é bom Por isso que ela está vazando Olha lá Tá vendo, isso aqui ó, isso daqui é o lugar boca de porco que faz isso ó Põe ó, põe cola de escapamento Onde vai junta Tem que trazer pra gente aqui que é lábio suínos né Agora leva nessas boca de porco, dá errado mesmo Bom meus amigos, voltamos agora Já demos um trabalho aqui no motor Começamos aí de tarde Agora já está bem adiantado Demos uma boa limpeza, um reaperto Olha que lindo aqui Deixa eu só tentar focar aqui Ronaldo Olha só que maravilha que ficou aqui a peça A gente tirou as imperfeições De onde vai as colinhas de juntas e tudo mais Trouxemos aqui um jogo de juntas novo Pra poder sanar esses defeitos aí de vazamento A gente não tirou o motor todo, a gente só afastou ele Pra poder sacar ali a peça Agora é a hora que vai começar a passar carros na rua Ó, como vocês podem ver a gente deu uma boa limpeza A gente ainda vai dar mais uma limpadinha aqui Pra poder passar as juntas né A cola junta Também aqui na admissão aqui da moto A gente deu uma limpada também boa Aqui onde fica a coroa né Pra nós pegarmos futuros vazamentos né Porque o negócio é tirar todo e qualquer tipo de vazamento Que ficou aqui no motor Agora o grande mestre Ronaldo Vai dar um passe de limpeza aqui Com uma lixa aqui Coisa algo bem simples de ser feita Pra gente poder sutilmente colar aqui a junta líquida né Enfim Também a gente trouxe aí mais Esse jogo de juntas aqui Completo né A gente só não vai soltar o cabeçote A gente vai dar um reaperto aqui com o torquímetro Não vai ser preciso Tirar ali o cabeçote Porque é muito trabalho E pode dar mais dor de cabeça do que solução né Mas olha aí ó Uma limpeza Um pouco hardcore né É ou não é senhor Ronaldo? Yes Venha para a luz senhor Ronaldo Vou levar a luz até o senhor aí Então aguarde aqui o próximo take Vamos mostrar ela já montada Um pouco mais montada Mostrar aí como que vai ficando esses detalhes Pra quem acha que o negócio é fácil Agora o que? Meia noite é alguma coisa né véi? Nossa Estamos aí ó Na mecânica noturna Dando um talento aqui Ó que bonito que ficou né véi? É O negócio ficou bonito senhor Ronaldo Ficou bonito Tem uma chave menor do outro lado? Não sei Eu sei que eu estou filmando tudo aqui O peso do corpo fica em cima do joelho Aí começa a escadeirar Ah que maravilha Aqui não tem Olha rapaziada Agora é 1h45 da manhã Olha aí como é que ficou O negócio todo Não dá pra ver direito né Mas a gente acabou de montar E o senhor Ronaldo Rapaz Não é fácil não hein Esqueceu a chave na casa dele Escadeirado A gente vai ter que ir lá buscar a chave Pra ver se tá funcionando hein Será que vai ligar? Será que não vai? O que será que vai acontecer hein? Não perca os próximos capítulos Aí ó Pra quem desacreditou Agora é 1h35 da manhã E a moto ligou Quer dizer agora desligou E é isso aí rapaziada Mais uma mecânica Noturna aqui Uma aventura mecânica E deu certo Agora só tem que esperar esquentar E regular o carburador Mas aí a gente faz isso aí amanhã Até o próximo vídeo senhores